E aí futuro ex-gordo, beleza? Eu sou Beto Cafeitas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta das frutas. O que consiste a dieta das frutas? A dieta das frutas dura 10 dias no cardápio composto somente por frutas, tá? E promete que você perca até 8 quilos em 10 dias. Na dieta das frutas, você tem aí duas ou três frutas do dia que você pode comer nas suas refeições até saciar. Então você vai fazer café, lanche, almoço, lanche, janta, só com as frutas do dia. Comendo até se sentir saciado, tá? Nessa dieta também é permitido, caso você precise de um café pela manhã ou queira estar utilizando algum chá pra tomar durante o dia que você tome até 100ml do chá ou do café, tá? Durante o dia, sempre sem açúcar, beleza?